Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu presente do dia das mães. Gente, é da Cacau Show o tal presente que eu ganhei, coisa mais linda, uma cesta do dia das mães. E também eu vou mostrar aqui os chocolatinhos que vieram aqui dentro, veio duas caixinhas de chocolate, alguns chocolatezinhos e um ursinho, coisa mais fofa da Cacau Show. Olha o ursinho, que fofinho. Olha o ursinho, que fofinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.